Como é porco, o dedo tá pra me chorar, o velho é foder No calor de 30 graus vai examinar, olha toda, examinar Voz xinx não vai mais te chamar Claudili Lourenço Voz xinx vai te chamar o brabo O brabo do Youtube Voz xinx vai te chamar o brabo do cidade Hartz gesto SCar for te chamar o brabo O brabo de steak Produções e mixagem direita em S.E. de Caxias Chuva, vai piranha se não usa Passar em um monte de lua Pega a missão, Galdiria, outra parada, entendeu? Não me baba, não me baba, não me baba É ponte, é ponte, pupa caralho e a novinha não resquita É ponte, pupa caralho e a novinha não resquita Mexe no cu, mexe no cu Salucu, 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 salucu pira É salucu, salucu, salucu pira Tão chuva, tão chuva, tão chuva Tão chuva, tão chuva Tão chuva, 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 tão chuva, tão chuva Desce com a xerequinha, sobe com a xerequinha Desce com a xerequinha Desça, desça até o chão Desça, desça até o chão Desça, desça, desça Desça até o chão Desça, desça até o chão Desça, desça até o chão Vem cá, bruxa, tá raspada Vem cá, bruxa, tá raspada Vem cá, bruxa, vem cá, vem cá Vem cá, bruxa, tá raspada DJ S.L. de Caxias Seu noidal Vem cá, tu e te Seu noidal Vem cá, vim cá, vim cá Vem cá, vim cá Zé, vim Taking Vem cá em Vem cá Vem cá, vim cá E vim cá, vim cá Vem cá né Cam espaço Caralho, a droga Eu gosto de fuder E gosto de ficar com você Mas tem que ser sem compromisso Porque seu perigo é o meu amor A gente dança, eu vou continuar A noite é uma criança Pense andando 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 Você, 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 você Você, você Prevostões e mitos Ele tem Ele tem O que é de caixinha Vai santa pro ladrãozinho Vai santa pro ladrãozinho Vai santa pro ladrãozinho A velha na régua Me bate infininho A velha na velha na régua A todo bloco do 5-7 que vai na pista e tá nele Vai sentar por ladronzinho Tá abelindo a régua, língua de fita Criatividade, enfim, enfim Bota ou não bota Bota ou não bota Bota esse caralho aqui Bota ou não bota Eu boto no cu, peruça na boca, eu boto na boca, peruça no cu Eu boto no cu, peruça na boca, eu boto na boca, peruça no cu Boa xingi não vai mais se chamar Claudine Lourenço Boa xingi vai se chamar o bravo O bravo do Youtube É que hoje eu tô tranquilão Vai rolar balão, dia de sucessão Mais tarde tem portaria Com várias cretina e te muda, Arábia Tu sabe que eu sou assim, não vou mudar Por ti eu não nasci grudado Tu tem que saber jogar se um diálogo Quisesse manter do meu lado Quantas novinha eu via Sentando na pica em cima da minha cama Mas você tem que entender, não se apegue Porque a gente nem se ama Senta na pica, safada, na pica, safada Na pica, safada, na pica, safada Eu tô sentindo com uma tom Senta na pica, safada, na pica, safada Na pica, safada, na pica, safada Eu tô sentindo com uma tom Falei que ia namorar e ela acreditou Ficou me ligando a semana inteira Só comi uma... Pega visão! Claudinei é outra parada, entendeu? Eu tô sentindo com uma tom 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 T-T-T-T-S-L de Caxias T-T-T-S-L de Caxias